Olá a todos, fala aqui Marcelo Lisboa, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E nesse exato momento, pessoal, eu estou começando uma nova série que chama Conhecimentos de Slots. Há muitos jogadores, quando começam esse mundo de slots, entram exatamente num cassino online, e deparam exatamente que as casas têm uma média de 800, 1000, até 4 mil slots. E é muito importante o jogador aprender a separar as slots mais justas das menos justas. Ou seja, é preciso o jogador entender sobre algumas classificações e tipos de slots antes dele começar a jogar. Então vamos dar o exemplo. O primeiro análise que nós precisamos fazer é separar, nas slots que nós vamos jogar, separar as mais justas das menos justas. Não quer dizer que essa slot aqui é totalmente injusta. O que eu quero dizer é que há muitas outras slots que existem aqui alguns benefícios extra que ajudam exatamente a que os jogadores possam ter um fator sorte e ter alguns ganhos extra. Então vamos começar aqui em cima. Analisando aqui em cima, nós não temos aqui aquela barra de jackpot, ou seja, considerada os prêmios de cabeça. O mini, o major e o grande, ou max, ou menor, enfim. Tem muitas slots que tem 4 até 5, outras tem 3, aqui fatores chamados jackpots. Então essa slot não tem. Outra coisa que essa slot não tem é exatamente aqui aquela figura do scatter. Ou seja, que num slot de 5 canaletas, 3 figuras de scatter abriria um bônus. Então isso é uma vantagem, é mais um fator de funcionabilidade de jogo favorável para o jogador. Ou seja, então essa slot não tem. Outra coisa que essa slot não tem é considerado o bônus interno. São normalmente algumas slots, igual eu vou dar exemplo na próxima, que tem aqui uma combinação de 6 figuras extras de bônus, que pode entrar para um outro tipo de bônus. E também, nós já analisamos, essa slot não tem o bônus mistério. Que muitas slots acabam por ter um tal chamado bônus mistério, ou uma figura que fecha aqui a tela toda, e ela faz uma combinação de bônus extra, e pode ser sempre um bom momento de pagamento. Então, se a gente analisar aqui essa slot, a única coisa que ela tem é a parte de combinações de figuras, da esquerda para a direita. Analisando as figuras mais fortes, das figuras mais fracas, vocês podem vir aqui nesse pontinho de exclamação, e exatamente ter todas as informações de RTP, e das figuras mais fortes, das figuras mais fracas. Então, vamos partir agora para a nossa próxima slot, para fazer uma comparação. Nós estamos exatamente nesse momento, fazendo a comparação entre as slots mais justas, das menos justas. Não quer dizer que o jogador aqui também não ganha, porque tem combinações de figuras. Mas é favorável e mais vantajoso para o jogador jogar em cima de uma slot, que ela tem mais benefícios de funcionabilidade favorável para o jogador. Vamos então para a próxima slot. Bom, pessoal, vamos então analisar aqui essa slot, que é a Wolf Gold, comparado com a slot de 5 canaletas ali, daquelas da Fruits. Beleza? Então, nós temos aqui 5 canaletas. Maravilha! Nós já temos aqui uma vantagem. Nós temos aqui uma figura, que é o lobo, que é a figura do jogo, que seria o Wild. Uma figura que ela linka entre as canaletas. Imagine, se tem aqui esse leopardo aqui, outro leopardo aqui, cai um lobo aqui no meio. Ela serve exatamente de imã, para linkar aqui a combinação dessas três figuras. Então, ela é um Wild. Então, já começa aqui com um benefício maior, mais uma chance para combinações de figuras. O que nós temos, se eu só dar uma rodada aqui, só para tirar aqui o lobo da frente. Nós temos aqui uma barra, aquilo que eu falei para vocês, uma barra de prêmios por cabeça. Deixa eu só colocar aqui uma Bet1, para vocês terem aqui mais noção. Ou seja, esse prêmio de cabeça seria o Jackpot. A qualquer momento, pode acontecer aqui no bônus interno, que ela tem, pode acontecer cair uma bola, com um prêmio desse, que seria mil vezes o valor aqui da Bet. O Major seria 100 vezes o valor da Bet. E o Mini seria 30 vezes o valor da Bet. Então, aqui já tem um item que traz benefício. Já tem mais um item nela, que seria uma figura que é o Wild, que seria o lobo, a figura forte de combinação. Então, maravilha, já tem duas coisas aqui que nos interessam. Vamos verificar o que mais que essa slot tem. Olha aqui. Essas luas aqui, ou essas bolas, se combinar seis bolas, em todas essas canaletas, duas aqui, duas aqui, duas aqui, ela entra para um bônus interno. Ou seja, terceiro item positivo que essa slot tem, comparado com a outra. Maravilha. Vamos dar aqui mais uma rodada aqui, para verificar se vem aqui um Scarter aqui. Está aqui. Olha lá o lobo, aquilo que eu falei para vocês. Uma figura do K, com outra do K, o lobo no meio, ele faz aqui um imã, ele linca, né? Isso tudo. Então, ela é uma figura forte de Wild. Depois, nós encontramos aqui essa figura, o Scarter, pessoal. Numa slot de cinco canaletas, nós precisamos de três figuras dessa. Ou uma aqui, ou uma aqui, ou uma aqui. Ela vai abrir para o bônus. Bônus por Scarter. Então, o que nós encontramos aqui nessa slot? Nós encontramos bônus por Scarter, encontramos bônus interno, nós encontramos figuras dinâmicas, o Wild, né? Que é figura forte, até mesmo se essa figura combinar em três canaletas, todas elas aqui, é um prêmio muito bom. E nós temos aqui uma outra coisa muito importante, que é o Jackpot Prêmio por Cabeça, né? Que a qualquer momento, eu entrar aqui nessas bolas aqui, cai uma bola com um prêmio desse de mil, né? Nós ganhamos mil vezes o valor da nossa bet. Então, a partir de agora, nós analisamos. Fazemos aqui uma simples comparação. Todas as vezes que o jogador for jogar, é muito importante, principalmente nas slots de cinco canaletas, né? Slots de seis, de sete, nós vamos ver aqui nessa série de vídeos que eu vou estar colocando, né? Que é a série que eu tenho também na mentoria, explicação também. Então, o primeiro passo que o jogador precisa começar a entender antes de começar a jogar. Separar as slots mais justas das menos justas. Por quê? Uma slot como essa, que tem todos esses benefícios, ela tem, para o jogador, mais chance na funcionabilidade, ganhar em algumas outras questões, em algumas outras coisas. Ou seja, e tem muitas slots no meio dessas quatro mil slots que estão nessas casas, que estão num fator de caça-níqueis. Ou seja, quando o jogador não tem um conhecimento, ele acaba entrando em qualquer uma dessas slots, tentar uma jogada de sorte. Mas qual que seria a sorte numa slot daquela de fruta? Uma combinação de uma tela toda de figura, de laranja ou de uva, enfim, daria ali um prêmio, né? E qual que é a chance que nós temos aqui nesse outro tipo de slots? Nós temos aqui uma chance de prêmio de cabeça, nós temos uma chance de bônus por escarte, nós temos aqui uma chance desse prêmio de cabeça cair dentro do bônus interno. Então, nós compararmos aqui entre eu colocar aqui um dinheiro para começar a fazer umas bets aqui, com certeza absoluta, eu iria jogar nessa slot que traz mais benefícios aqui na funcionabilidade do seu jogo, que é mais favorável para o jogador comparado com a outra slot. As duas têm combinações de figuras, empata por aí. Essa ganha porque ela tem mais benefícios que a outra. Beleza? Então, vocês fiquem atentos que vem mais vídeos dessa série, conhecimentos de slots, classificações de slots, planos e tudo isso. Tá bom? Um grande abraço, Marcelo Lisboa e valeu!